Música O nível das águas do Rio Acre volta a subir e ultrapassa novamente a cota de alerta. A prefeitura que já tinha dado início a operação volta para casa das famílias que foram desabrigadas, suspendeu as atividades nesta sexta-feira. Ontem o ritmo no parque de exposições era intenso, com a vazante do Rio Acre, 32 famílias deixaram o maior abrigo público da capital. Hoje a situação é diferente, ninguém saiu do local e isso tem uma explicação. Em pouco mais de 24 horas o Rio Acre voltou a subir quase meio metro e está acima da cota de alerta mais uma vez. Por causa disso a volta para casa dos desabrigados está suspensa pela prefeitura. E se essa oscilação continuar, a cota de transbordamento pode ser ultrapassada ainda neste fim de semana. Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, o motivo dessa subida repentina foram as intensas chuvas na região do Alto Acre. Essas chuvas ocasionaram a subida de quase dois metros em Chapuri, ele subiu dois metros de segunda para a terça e aí de terça para a quarta, desculpa, e ocasionando essa subida reflete aqui em Rio Branco também. A CIS Brasil, Brasileia e Riozinho do Rola apresentam pequenas elevações e esta incerteza só termina em abril, fim do período chuvoso. E quem estava na expectativa de voltar para casa vai ter que aguardar um pouco mais o comportamento dessas águas barrentas. Apesar delas quererem, algumas famílias já estarem insistindo para sair, elas compreenderam que ainda existe, agora o risco voltou, né, já que a gente já está a uma média de 19, nós estamos a 69, 19 centímetros acima da cota de alerta. Legenda Adriana Zanotto